Este destino me fez cantor em muitas bajadas Parceiro de guitarreadas em pulperias estranhas Passa tempos de campanhas que em dia santo e domingo Cada qual é melhor pingo num dia folgado e campeiro Vão chegando muito infaceiro pra pulperia sorrindo Nesse ritual primitivo de orgias campexana Me deu a sorte, era a gana ser pastor desse rebanho Se jogo truco, ganho, se cantar, comando a farra Pois o mesmo que se garra pra cantar de contraponto Faço um cantor ficar tonto e se manhar na guitarra Canto terra pampa e rio Con a campeira vivencia De filho desta querencia Feito a cascos de cavalo Onde os buenos e os malos Vaqueanos de muitas guerras Banharam campos e serras com sangue de mil combates Sem saber que nesse embate Foi puro amor pela terra São passados que me orgulho de cantar com alma aberta E há de ser rimas bem certas E as cordas bem afinadas Com a garganta bem afiada E os acordes bem certeiros E assim qualquer brasileiro Ou se escuta algum paisano Verá que é sul-americano O canto de um misioneiro Verão que as razas se uniram Num potencial varonil Pra levantar o Brasil Índios, gringos e mestiços Sem medir os sacrifícios Sem sede, sem sentir sono Como se aterrasse ao trono Lutando com força e fé Igual que gritou se pé A nossa terra tem dor Evoco o santo cacique O imortal de Arajú Que deu pra este xeru A sublime inspiração De lutar por este chão No mais sério patriotismo Da lança para o lirismo Da tradição ao presente Da incertidão ao consciente Pra o puro brasileirismo E se não entendem meu canto Neste país muito grande É de cantar o rio grande Pedaço de continente E se cantar o que alma sente É falta pra um pecador O meu patrão nosso senhor Que perdoa este gaudério Vou levar pro cemitério Este destino cantor O meu patrão nosso senhor 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 Teu